Eu trago agora, Bruno Vieira! Eu vou pedir! Eu tava dançando, vi ela chegando, novinha delícia demais Tudo empinada, perna assalada, meus rios ela mexe demais Olhado em corrente, cara saliente, maquinha chamando atenção E eu vou virar, mas eu vou tentar, ainda tenho opção Quando ela apaga, eu vou pedir Vamos namorar o Wi-Fi Vamos namorar o Wi-Fi Me manda an事, que assim também é bom demais Vamos namorar o Wi-Fi Me manda an事, que assim a gente se sai e sai Vamos namorar o Wi-Fi Me manda an事, que assim também é bom demais Vamos namorar o Wi-Fi, vamos namorar o Wi-Fi Para todo o Brasil, Bruno Vieira